Evita a saída de bola a equipe do Corinthians, o Douglas aqui atrás pedindo bola Aí preferem recomeçar, jogando mais atrás ainda com o Clayton Faz a tabelinha o Corinthians, não funciona, sobrou, olha o chute de longe GOOOOOOOL do Corinthians Anderson Arriscou de longe E fez um golaço Encheu o pé O Corinthians coloca mais um gol Em Jaguariúna, tá difícil de chegar perto do gol Chegou arriscando de muito longe É o segundo gol do Corinthians, Anderson Que belo chute É chutando que faz gol, né Léo?